Fala galera, eu me chamo o Padre Luiz e vou no Youtube Notícia Peço que você se inscreva se você não for inscrito no canal Deixando seu like para que não perca nenhum tipo de notificação Sem mais demora, vamos lá Esta segunda-feira foi marcada por várias conversas sobre a votação Que acontece sempre no primeiro dia útil da semana no reality A Fazenda E o fazendeiro Lucas, que vai indicar alguém direto para a roça, já revelou seu voto Ele disse, embora que eu tenha votado na Andréa Nóbrega Nas duas primeiras votações, por falta de afinidade Agora ele tem uma justificativa mais completa Com o passar do tempo, eu notei uma falta de humildade nela E explicou para Tati Dias, enquanto os dois estavam sozinhos na casa da árvore A Andréa já gritou com você, com a Andrica, com o Diego E foi a única pessoa que gritou comigo nessa casa O meu foi bizarro Ela falando, eu quero lavar as vasilhas E eu limpando a geladeira Tirando as vasilhas sujas com comida para ela lavar Lucas, ele iniciou sua justificação Ela se irritou achando que eu queria acumular vasilhas etc Levantou a voz e eu tive que abaixar a cabeça novamente e não falar nada Fica um negócio chato porque ela é uma pessoa de mais idade do que a gente Só que independente disso, para a pessoa ter respeito, ela tem que dar respeito E daí toda hora a gente tem que abaixar a cabeça? Explicou Lucas E eu tenho medo de, no meio da minha justificativa, ela pegar e levantar a voz comigo Ao vivo E ela já fez isso algumas vezes Se ela fosse um pouco mais humilde, seria muito mais querida por nós Concluiu e Tati Dias, ela concordou com isso Se você acha isso também gente, deixe seus comentários, deixe seu like O que você achou do vídeo e vá Tchau Tchau